É, mano, eu já não sei mais o que fazer, tá ligado? Todo dia eu fico olhando um tic-tac, eu já tô decorando a cara dessas meninas E aí quando eu saio pro solê, de vez em quando eu até encontro umas Tô olhando assim, pensando quem? Essa garota do meu tic-tac, vindo até mim, querendo só Um pouco da minha dose, gravando pra lá, gravando pra cá Tô ostentando esses stories, e no final, cabelo preso Enquanto eu me pago um blowjob Olhando assim, pensando quem? Essa garota do meu tic-tac, vindo até mim, querendo só Um pouco da minha dose, gravando pra lá, gravando pra cá Tô ostentando esses stories, e no final, cabelo preso Enquanto eu me pago um blowjob Eu sei que o pai tá cria, camisa de time e cartão da Visa Então, entende menina, em casa não entra parasita Um beck a noite e o outro de dia Só pra manter aquela disciplina Na mente a gente faz uma pesquisa Logo em seguida sai a poesia E caça monstro, eu tô sempre no fó Contigo, demônio no sol Então, melhor tu botar um óculos Passar aqui de um gol Pra ir direto pra uma Porsche Lock aqui, fique em choque Dizendo que só tive sorte Tô olhando assim, pensando quem? Essa garota do meu tic-tac, vindo até mim, querendo só Um pouco da minha dose, gravando pra lá, gravando pra cá Tô tentando esses stories, e no final, cabelo preso Enquanto eu me pago um blowjob Tô olhando assim, pensando quem? Essa garota do meu tic-tac, vindo até mim, querendo só Um pouco da minha dose, gravando pra lá, gravando pra cá Tô tentando esses stories, e no final, cabelo preso Enquanto eu me pago um blowjob Precisa se afobar, porque eu vou tá escrevendo como um poeta Eu sei que tu não liga pra isso Só pro que sai da minha carteira Só que, meu amor, hoje eu tô te usando Como se fosse uma ideia de vendeta Tu tá sentando isso aqui na minha alma Tô achando que tu é o capeta Se resgoto, minha paciência, menina Se tu quiser, te dou a dentalina Doisão, se quiser, cê fica Não vem com amor, cê não é minha mina Peguei um trauma tem pouco de tempo Mas fui curando devido ao tratamento Envolve garrafa, mansão e mulher E outras coisas pra vários momentos Acerta a palavra aqui, voada Não vou explora, ninguém vê se relaxa Porque eu tô saindo de dentro da jaula E mostrando que hoje ninguém me para Porque eu tô tirando nesses caras Que tão aqui de salto Alto, com o rei na barriga, sacando o farro E meu filho na ponta, massa de barro Olhando você, pensando quem? Essa garota do meu tic-tac Vai que vindo até mim, querendo só Vim um pouco da linha da linha Gravando bala, gravando laga Vou tentando essas histórias E no final, cabelo preço Enquanto eu me pago low job